E justamente em relação às pescas, os armadores de pesca de Cabo Verde acabam de criar uma cooperativa que tem forte vertente empresarial. A primeira aposta da Cooperativa Nacional dos Armadores de Pesca é a aquisição de uma embarcação com boa capacidade de captura para poder alimentar a indústria nacional e acabar com os pedidos de derrogação à União Europeia. O jornalista Odair Santos conversou com o presidente da Cooperativa Nacional dos Armadores de Pesca. Para colmatar a necessidade sentida pelos armadores de pesca de um suporte empresarial, económico e financeiro, foi constituída a Cooperativa Nacional dos Armadores de Pesca. Numa primeira fase, a cooperativa quer adquirir um navio de grande porte capaz de abastecer a indústria nacional. A nossa prioridade inicialmente é criar condições de captura, criar condições para termos navios com capacidade profissional, com autonomia para laborar ao longo da nossa zona económica exclusiva, onde abundam os maiores recursos pesqueiros do país, mas também ter aproveito dos acordos que nós podemos ter com o Senegal, Mauritânio e outros países, portanto, da costa ocidental da África, onde também abundam grandes recursos. Nós precisamos regressar à origem no tempo em que nós tínhamos navios industriais que iam pescar e regressavam para a base em São Vicente e que, portanto, que armazenavam para exportar para outros países. Neste momento nós temos uma boa indústria nacional que certamente será capaz de absorver, portanto, os nossos pescados a venda. Vão ter condições, por exemplo, de fornecer pescado para fresco ao mar? Isto, portanto, é a nossa perspectiva, a nossa ideia é essa. A Cooperativa Nacional dos Armadores de Pesca quer, assim, contribuir para acabar com os pedidos de derrogação feitos à União Europeia e tirar maior partido da parceria especial. Contribuir ao máximo para tentar evitar essa questão da derrogação porque pensamos que não faz sentido essa questão da derrogação. Havendo capacidade de pressionar os armadores, capacidade de abastecer o mercado, portanto, não haveria necessidade dessa derrogação, até porque essa derrogação é uma questão passageira, portanto, o próprio nome já diz, portanto, é uma oportunidade, portanto, é uma prorrogação de uma oportunidade. Portanto, e essa prorrogação não vai durar eternamente. Na primeira fase nós pensamos em, portanto, adquirir um navio com capacidade para elaborar ao longo, como eu disse, na nossa zona clama exclusiva, mas, portanto, isso está ainda no plano de negócios. Pense em contar com o apoio do governo? Evidentemente, porque nesse aspecto é preciso haver uma parceria público-privada. Portanto, seria praticamente, mesmo que ao nível de garantias e, portanto, de forma a termos acesso ao financiamento. A Cooperativa Nacional dos Armadores de Pesca não tem dúvidas que o governo vai ser o parceiro da organização e dar aval para a aquisição de um atoneiro. O ministro, enquanto responsável do governo, portanto, para o Ministério do Itálise do Setor, portanto, tem toda essa perspectiva e ele demonstrou e já passou-nos, portanto, dessa perspectiva. E nós estamos abertos e nós estamos satisfeitos porque vemos no governo toda uma boa vontade para que assim seja. E nós também estamos aqui negociando também com o governo, até porque o governo financiou o nosso plano de negócios. Estamos já na fase final, já fornecendo os dados para o próprio estudo de viabilidade econômica e financeira, portanto, do plano de negócio e, portanto, há todo o aparato já preparado para que assim seja.